Agora há pouco, uma cerimônia aqui em Brasília marcou a entrega de 80 mil cisternas para moradores do semiárido brasileiro. Foram investidos mais de 180 milhões de reais na iniciativa, que é uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome com a Fundação Banco do Brasil e organizações sociais da região. A agricultora familiar Francisca Leitão olha cheia de alegria para a maquete de uma cisterna. A felicidade dela é porque uma igualzinha a essa acabou de ser construída na casa dela, que fica na comunidade de Vertente, no município de Apoares, no Ceará. Essa cisterna vai nos ocasionar mais saúde, vai trazer muitos benefícios para nós, porque a gente não tinha água potável para tomar. A gente tomava água que não era de boa qualidade, com maior dificuldade para ir buscar. E tinha dia que faltava para beber, porque realmente não tinha. As cisternas foram construídas por meio de um projeto do Banco do Brasil e agora completa a meta de 80 mil cisternas entregues. A família que recebeu a cisterna de número 80 mil é justamente a da dona Francisca. O programa Cisternas de Placas foi uma tecnologia social que foi desenvolvida no semiárido por pessoas locais e foi certificado no Prêmio de Tecnologia Social da Fundação Banco do Brasil em 2001. A partir de 2001, a própria fundação começou a replicar essa tecnologia social no semiárido. Na medida que isso foi sendo difundido, percebeu-se que essa tecnologia social poderia ser uma política pública. A partir daí, o governo federal instituiu o programa Água para Todos. As 80 mil cisternas permitem um armazenamento de mais de 1 bilhão de litros de água para cerca de 300 mil pessoas em 133 municípios de nove estados brasileiros. Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, a entrega de cisternas é uma das principais metas do governo. As cisternas para o nordestino, para o sertanejo, que não só é pobre, mas sequer tinha acesso à água para beber, é um bem valiosíssimo, é a condição para que ele possa conviver com o semiárido. Tem muita gente que acha que fala, como que a gente vai combater a seca? A gente não combate a seca. A seca é um fenômeno da natureza, a gente tem que criar condições para que o sertanejo possa conviver com a seca. E uma dessas formas, talvez a forma mais eficiente, é coletando a água da chuva, que é o que a cisterna faz, usa o telhado para coletar a água da chuva e armazena essa água. Então, uma poupança de água que o sertanejo faz e, com isso, consegue administrar essa água ao longo da estiagem.